No vídeo de hoje, eu, Izuku Midoriya, vou ser transportado para o mundo de ninjas, que é Naruto, por um vilão que tem o poder do All For One. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Naruto, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2. E o Super 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, é super legal e ultra divertido. Vai me mandar pra outro mundo! O que aconteceu? É o Mike? Cadê você? Todoroki? Onde está todo mundo? O que? Esse portal? Foi ele! Foi ele que me levou até aqui! Eu tenho que voltar. Eu não faço ideia de onde eu estou, então eu tenho que voltar. O que? Ele sumiu! Onde esse portal foi? Impossível! E agora? Como eu vou voltar para o meu mundo? Tudo bem. Deve ter alguma maneira de eu fazer isso. Abrir? Eu tenho que achar alguma maneira. Como aquele cara da individualidade de portal fez? Ele estendeu a mão assim? Mas tem que ter a individualidade de portal. E agora? Como eu vou fazer isso? Até que tem alguém nesse mundo que pode me ajudar? Ah, tá. One for all! Muito bem. Eu vou usar esse aqui pra tentar achar alguém que possa me ajudar. Que lugar esquisito. Até agora eu vi pessoas e aldeões como se fosse uma junção do passado e futuro ao mesmo tempo. Tecnologia. E... Meio que... Era das vilas. Tudo em um só. O morador ali pode me ajudar de alguma maneira. Calma. Aqui. Pronto. Oi, senhor. Por acaso, poderia me dizer a cidade que eu estou? Você é doido, rapaz. Você não sabe. Você está na aldeia da folha. Como assim, aldeia da folha? Ah, esse lugar aqui existe o Hokage. É o Senhor dos Saudais, ninjas e... Bom... Como você não sabe que a aldeia da folha é Konohagakure? Aldeia da folha Konohagakure é um tipo de lema, é isso? Não, é um nome dado ao primeiro Hokage. É ele que deu esse nome pra vila. Hokage. Você vai ver. Lá atrás tem um muro de pedra com os rostos estampados dos Hokage. E cada Hokage teve sua história e importância para ser considerado um Hokage. Dizem que é o ninja mais forte de cada era. Bom, não sei o que é esse tal de Hokage, mas talvez ele possa me ajudar? Mas ajudar o que, garoto? Bom, eu venho de um lugar distante. Eu estou meio perdido. É, eu acho que seria uma boa você falar com ele, mas você não é problema não, né? Não. Apenas o cara que fez isso. Não é que aquele cara estava falando a verdade? Realmente tem rostos estampados. Então, considerando assim... Calma. Aquele lá era o primeiro Hokage. Aquela nuvem não me deixa ver direito. Nossa, é alto isso, hein? Aquele é o segundo Hokage. O terceiro Hokage. Quarto, quinto, sexto e sétimo Hokage. Bom, não tem mais nenhum depois daquele. Então, provavelmente, o último Hokage é esse cara com essas marcas no rosto. Eu vou dar uma pesquisada. Onde ele está? E eu tenho que saber o nome dele. Essa casa tem alguns símbolos esquisitos, hein? É isso. Tá. Bom, eu vou parar de ficar analisando isso. Bom. Talvez se eu bater nessa porta aqui... Não tem ninguém! Aham. Ai, eu não sei. Quem ousa bater na minha... Porta, sete horas da manhã. Ah, olá. Bom, você mora na Aldeia da Folha, certo, né? Você está na minha casa, que fica na Aldeia da Folha, e eu não moro na Aldeia da Folha. É claro que eu moro! Ah, desculpa, eu sou um forasteiro, sabe? Pô, pera... Quem é você? Meu nome é Midoriya. Você fez o registro para entrar na vila? Não, esse é o problema. Eu estou perdido por aqui, sabe? E como você entrou? Se tem ninjas na porta... Esse é o problema, nem eu sei. Como assim não sabe? Está doido, é? Eu sei, parece complicado. Mas eu preciso falar com o tal de Hokage. O nome dele é Naruto, ele... Naruto, tá. Deixa eu notar aqui. Naruto. Naruto o quê? Naruto Uzumaki. Todo mundo sabe o nome dele. Tá, Naruto Uzumaki. Ok. Bom, por acaso você sabe onde que ele está? Se ele não estiver fazendo nada fora da vila, ele está na frente do Hokage. Eu sei que seria meio esquisito perguntar isso, mas seus olhos são vermelhos, né? E brilhantes. Pera, você não conhece o Sharingan? O quê? O Sharingan? O que é isso? Bom, então é o nome dos meus olhos. É um tipo de individualidade, então? Então nesse mundo também existe individualidade e você tem uma individualidade. O que é individualidade, garoto? Eu não sei. Você tem uma delas, não é? Não, isso daqui é minha Kekigenkai. Talvez seja assim que se chama aqui individualidade. E aí cada um deles tem uma individualidade diferente. E aí o... Para de morar sozinho! O quê? Desculpa, eu tenho essa mania. Você sabia, me rica, sabia, né? Mas então você deve... Se você tem um olho desses, que sei lá, é um tipo de habilidade, você é forte, então, né? Ai, para de se fazer de coitadinho, garoto. Eu sei que você é meu fã, vai. Fã? É, eu sou o Sasco Tihra, um dos heróis da Guerra Ninja. Não te conheço. Eu estou te vendo pela porta ainda. Certeza que não conhece? Eu tenho certeza. Eu estou te vendo, observando eu atrás da porta. Eu estou te vendo ainda. Certeza que não conhece? Eu tenho certeza. Você vai me ajudar ou não encontrar o tal dinas... Eita, na vila. O que é isso? O que é isso? Conhece? Sai de perto, o que é isso? Pera, você mudou de repente. O que é esses raios em você? Esse é o anforal. O anforal? Eu não tenho medo de usar. Eu estou falando que isso vai te machucar se você... Se você continuar me provocando. Eu não vou te provocando. Ah, tá bom então. Pensei que você era uma ameaça já. Mas o que são esses brações que surgiram em volta de você? Bom, o nome é Susanoo. E se você for uma ameaça, hein? Eu não sou o que... Eu não sou o que... Ele é forte. Ele é forte. Do nada vou ser o meu... One for all! Você conseguiu escapar, garoto. Como você usa esses poderes assim? Bom, é o meu ninjutsu. Ninjutsu? É. Eu não faço ideia. Você usa chakra? Não, chakra não usa. Não, chakra? É, é a nossa energia. Eu uso apenas a minha energia interior. Não, o nome disso é chakra. Ah, chakra? É. Seus olhos mudaram. É. É o mongego sharingan. Tá, eu... Isso é muito pra mim. Eu vou procurar o tal de Naruto. Ei, você... Você não tem a alteração pra andar na vila, né? Ah, não. Então volta aqui. Você não pode andar aqui na vila. Ah, o anforal. Volta aqui. Eu vou fugir daqui. Volta. Sabe que eu vou mandar um bom dia atrás de você, né? Eu sei, mas é que eu preciso saber onde... Tipo, mais sobre essa tal de aldeia da folha. Você não quer me contar muito, né? Eu não vou te contar, nem te conheço. Ah, tá. Tchau. Eu vou... Eu vou buscar por conta própria. Se você quer, você tem que pagar, entendeu? Eu só quero uma informação. Eu quero saber se você viu Naruto Uzumaki. Oh, Naruto Uzumaki. A última vez que eu vi ele, ele tava no rosto de pedras do Hokage. Oh, 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 oh. Tá achando engraçado isso? Eu, é sério. Eu preciso achar onde tá ele. Tá bom, tá bom, tá bom. É... Hum... Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Tá tudo. O que tá acontecendo aqui, hein? É o que eu tenho, moço. Não se intromete, garoto. O que tá acontecendo aqui? Acho que você afastar daqui. Esse cara é muito mau. É, eu sou um nuquenininho. Nuquenininho? O que é isso? Ah, eu sou um ninja renegado. Ah, é? Você tá fazendo o quê? Você tá catando dinheiro dele, é? Sim, agora tchau. Não, você não vai embora. Ah, para de bancar o herói, garoto. Atrás de você. Eu não sou ninja. Ele é rápido. E você é um ninja, não é? Eu sou um nuquenininho. Ah, bom, é bom na hora de eu testar a minha força. Pode existir em qualquer mundo, mas sempre vai existir cara que nem você. One for all. Ele começou a brilhar. Detroit Smash! Ai, que velocidade é essa? Ai, que velocidade é essa? Realmente, meu corpo se move muito mais rápido que o seu, type ninja. Ai, eu preciso sair daqui. Não, você não vai sair daqui. Você é muito forte. Devolve o dinheiro. Não, você não vai ir embora com essa substituição. Toma, eu devolvo. Eu não vou atrás de você. Você devolve o dinheiro, pelo menos. Nossa cara, você é muito forte, como assim? Você é um ninja também? Ah, eu sou um ninja, mas ainda estou aprendendo as minhas coisas. Eu não sou tão forte que nem você. Você deu uma lição nele, cara. Isso é graças à minha individualidade. Individualidade? Bom, pergunta, você pode me ajudar a encontrar Naruto Uzumaki? Ah, é o Hokage da vila. É. É claro que posso. É só a gente seguir reto aqui. Quer vir comigo? Pode ser. Ah, tá legal. Me acompanha então. Ah, qual é o teu nome? É, Midori. Ah, vem por aqui, Midori. Izuku Midori, tá? Hum, então esse é o mundo que mandei aquele coitadinho do Izuku Midori. Bom, ele deve estar todo perdido agora. Chegou o momento que eu vou caçar aquele garoto. E vou roubar o Wall for One. Wall for One florel dele. E o Wall for One vai ficar muito orgulhoso. Eu vou ser o vilão mais completo do mundo. Por que eu tenho que ter você acompanhando eu? Segurança. Segurança do Hokage. Entende isso. Seu amigo pode ser até conhecido da gente, mas você não é conhecido na vida. Entende, né? Tá, tá. Bom, ele tá aí. Se o Hokage estiver aí, ele vai te atender. Se não, a próxima vez você tenta. Vocês são frios, né? Senhor Hokage, está por aí? Eita, que eu... O que é esse garoto? O Senhor Hokage por acaso se encontra? Não, o Naruto saiu. Eu sou Izuku Midori. Eu queria falar com o Hokage sobre assuntos pessoais, entende? Se você quer falar com o Hokage, pode falar comigo. Eu sou conselheiro do Hokage. É, ele diretamente, basicamente, trabalha diretamente com o Hokage. E enquanto o Naruto não tá na vila, eu sou o Hokage. É isso mesmo. Tá. Eu quero... Ele vai ficar lá fora mesmo? Vai, ele não é um ninja de elite. Bom, é aí que eles me escutaram porque eu não sou da aldeia da folha, entende? Você não é? E como você entrou na nossa segurança? Esse é o problema. Eu já entrei aqui dentro. Eu acho que eu sou de outro mundo. Pera, de outro mundo? Como assim? Um cara com habilidade dada por outro cara. É meio esquisito falar isso. Mas individualidade. Ele tinha os poderes de abrir portais. Essa tal individualidade é poderes que você que fala? É, tipo isso aqui, quer ver? One for all! Então você é o cara que o Sasuke mencionou, né? Então aquele cara já falou sobre mim? Claro que sim. Você sabe que ele tá de olho em você a todo momento, né? Tá, eu sei. Mas eu não quero nenhum mal pra vocês. Eu só tô avisando porque eu acho que... Eu não vim sozinho pra cá, tá? Você acha que ele te seguiu? Pode ser que sim. E os poderes dele são inacreditáveis, tá? Tá, vem cá então. Você vai começar a me falar tudo que você sabe sobre esse cara. E eu vou fazer uma estratégia, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Seu nome? Izuku. Izuku Midori. Do outro lado! Insolente! Do outro lado! Tá, do outro lado. Izuku Midori. Poderes? É... One for all. Que é o One for all? É o nome do meu poder. One for all. O que que faz? É... Eu acho que... Solta fogo? Não. Solta gelo? Não. Solta escuridão? Aumenta todas as habilidades físicas. Independentemente de quanta porcentagem é usada o meu poder. Hum... Tá. Tem alguma consequência o poder? Com certeza! Machuca todo o corpo se não controlar. Tá, tudo bem. Tá. E os poderes do... Vamos chamar ele de vilão, vai! E do vilão? Bom... Agora vai começar. Eu vou falar tudo o que ele tem. Tá, tudo bem. Ele tem nada mais... Nada menos que... E do vilão... Eu vou falar tudo o que ele tem.